Olá galerinha, mais um vídeo aqui de como pegar item Vídeo de hoje aqui, vou ensinar mais um É no tome play lá, pra pegar Deixei isso pra mostrar hoje pra vocês, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreve aí galera, ajuda a nós a bater 2k aí, tamo quase hein Bora lá galera, tome play aqui Você vai entrar no jogo, é simples hein galera, pegar esse daqui hein Esse daqui é simples hein Vem aqui, na bike, de novo Esse daqui é cheio da hora galera, pra quem curte bike mano Eu gostei desse hein Lá aqui Vem fazer, responder a pergunta aqui galera Ah, pra esse que Equipei, confirmei Pronto galera, mano, já foi muito Já viu item mais fácil que esse galera Hein, já viu item mais fácil que esse daí Volta aqui agora pra vocês verem Bugou, bugou E acessório Costas Aí galera Curtiu? Tem mais um item pra vocês aqui hein Nesse item aqui galera, é muito fácil também Você vai nesse jogo aí Tati MC Ai, sei lá o que Se vai entrar nele, você já vai ganhar um item, presta atenção Ó, chegando nesse aí, você vai ganhar dois fonezinhos pra você equipar Você é só apertar renderizar, você já ganha os fones Aí o próximo passo, você vai aqui pra direita, você vai ter esses rostos aí Você vai pegar e só apertar nele e interagir com eles, entendeu? Um, dois, três E agora o quarto rosto Beleza Ganhamos aí ó Olha o gosto que a gente ganhou aí galera Você é louco hein cachorro Tá mostro aí E vambora galera Vou lançar pra vocês o item agora aí Os dois itens Olha aí galera, o fone equipado aí E o rosto galera Mano, esse rosto tá engraçado cara Esses são os itens galera Curte, me segue se gostou Tchau